Item 12, processo 48.500, 38.68, 2012, 07. Proposta de abertura de vivência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, alteração da resolução normativa 559 de 2013, relativas condições necessárias para recalculo da tarifa de uso do sistema de transmissão e de centrais de geração. Diretor relator, doutor José de Rosa. Nos termos da resolução normativa 559 de 2013, estabeleceu-se novo procedimento de cálculo da TUSTE. Entre as disposições trazidas nesse ato normativo está o tratamento de novas centrais de geração participando de leilões de energia nova, em especial a questão da chamada tarifa estabilizada. Em virtude de um pleito da Santo Antônio Energia de aplicação de tarifa específica para o HES Santo Antônio, sob o argumento de que se tratava de ampliação de potência e mudança do ponto de acesso da rede básica, a diretoria da ANEL externou o entendimento de que a resolução normativa 559 não era clara quanto ao tratamento acerdado a esses casos. Assim, foi determinada a SRT, conforme voto condutor da decisão, com substanciada no despacho 3.164 de 2013, a reavaliação das disposições da resolução 559. Em atendimento à determinação acima mencionada, a SRT, por intermédio da nota técnica 139 de abril de 14, formalizou a proposta de alteração da resolução normativa 559, inclusive com a apresentação de análise de impacto regulatório, sendo recomendada a abertura de audiência pública de discussão do assunto. Em 5 de maio, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria, trata-se aqui de proposta de resolução normativa, que altera a 559-2013. Em essência, decorrente da decisão da diretoria no despacho 3.164, propõe aqui que não haverá recálculo de tuches para empreendimentos licitados como energia nova. Matéria de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, está em condição de ser deliberada pela diretoria. O ponto é que se apresenta, diz respeito ao regramento estabelecido na resolução 559 para usinas cuja energia foi negociada em leilões de energia nova. Em particular, a questão de se a norma confere nos casos de alteração no ponto de acesso da rede básica, ou do montão de uso contratado, a prerrogativa de recálculo da tuches. O artigo 6º desse normativo estabelece que, abre aço, a central de geração, exceto aquelas vencedoras de leilões de energia nova, que alterem seu ponto de acesso à rede básica, ou cuja máxima potência injetável no sistema tem aumentado em mais de 10%, em relação considerada no cálculo da tuches estabelecida, terão um novo cálculo de tuches. Fecha aspas. E é esse dispositivo que está em controvérsia. Esse colegiado, quando do julgamento do pleito da Santa Antônia Energia, entendeu que esse artigo 7 versa sobre a condição para as usinas não envolvidas em leilões de energia nova, terem o recalculo de tuches. Em outras palavras, para esse conjunto de usinas, a alteração do ponto de acesso à rede, ou a ampliação do potência injetável, permite que o agente de geração solicite o recalculo de tarifa de uso. Se o regramento de usinas não envolvidas em leilões de energia nova está muito bem definido, o mesmo não pode ser dito em relação às centrais vencedoras de leilões, motivo pelo qual a diretoria julgou o caso concreto da OHS Antônio e, posteriormente, determinou a reavaliação da norma. De acordo com a SRT, as alterações de tuches pré-estabelecidas impactam não somente nas centrais de geração, mas também no segmento de consumo, dada a forma do custeio do sistema de transmissão que ocorre por meio de rateio. Como as tarifas de uso são estabelecidas de modo a onerar mais os usuários que impactem mais o sistema de transmissão, alterações de ponto de conexão ou de potência injetada de geradores influenciam na forma direta o valor da tarifa paga por esses agentes. As centrais de geração vencedoras de leilões possuem um compromisso de venda de energia pelo preço ofertado no certame, sendo um custo do sistema de transmissão uma componente de preço de venda. Logo, a estabilização da tuches minimiza incerteza ao empreendedor. Entretanto, se houver espaço para recalque de tarifa de uso, o agente de geração só irá pleitear tal recalque se o resultado for de redução, e essa redução de custo é apropriada somente pelo agente de geração. Se a expectativa, por outro lado, for de aumento de tarifa, o agente de vendedor não apresenta a pedido de recalque, ou seja, só o risco de ganhar dinheiro. As centrais de geração vencedoras de leilões possuem compromisso de venda de energia pelo preço ofertado no certame, sendo o custo do sistema de transmissão uma componente do preço de venda. Logo, a estabilização da tuches minimiza incerteza ao empreendedor. Desculpe, já li isso daqui. Assim, assevera a área técnica que o impacto tarifário para as centrais de geração que incorram em alteração do ponto de conexão, ou da máxima potência injetável na rede, pode ser tanto de aumento como de diminuição dos custos, não sendo adequado. Portanto, que o agente de geração tenha a possibilidade de alterar esse arranjo, na medida em que solicita o recalque da tuches, sempre nas situações em que a mudança das condições de contratação tem o condão de gerar redução dos seus custos de transmissão. Por essa razão, a SRT, em atendimento à determinação externada pelo colegiado, realizou ampla avaliação do tema, observando a metodologia de análise de impacto regulatório, sendo apresentado diversos exemplos de usinas envolvidos em leilões de energia nova, que tiveram parâmetros relativos à contratação de usos alterados. Dessa avaliação, concluiu a área até que, da mesma forma que o empreendedor não percebe o eventual aumento de tuches, dada a aplicação de tarifas estabilizada, não há que se permitir a diminuição quando solicitada pelo empreendedor, com reparo de discursos ao segmento de consumo. Fechado. Dessa forma, a SRT, com o intuito de criar uma disposição normativa para explicitar a vedação da alteração da tuches para usinas envolvidas em leilões de energia nova, propôs a inclusão do parágrafo terceiro no artigo 7º da resolução normativa 559, com a seguinte redação. Então, vou ler só o parágrafo terceiro. A tuches estabelecida para as centrais de geração vencedoras de energia nova não será alterada, ou seja, mesmo que ele mude o ponto, ela vai ser mantida, aquela tuches. Dado o escopo da proposta de alteração da resolução, qual seja, incluir um único dispositivo na norma para estabelecer a avidação, decalco da tarifa de uso para usinas envolvidas em leilões de energia nova, ou prazo de 15 dias para a realização de audiência pública, revela-se o mais adequado. Do exposto e considerando o que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública no período de 15 a 29 de maio de 14, com visa a colher subsídio à proposta de alteração da resolução normativa 559, 2013, que trata de condições referentes ao recolho da tarifa de uso do sistema de transmissão e central de geração. A audiência pública só em caráter documental, tá? Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública, na modalidade de intercâmbio documental, no período de 15 a 29 de maio de 2014, com visa a colher subsídios à proposta de alteração da resolução normativa 559, 2013, que trata das condições referentes ao recalco da tarifa de uso do sistema de transmissão, TUST, de centrais de geração. Próximo item. Próximo item. Oi.